A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ap Mehr phrase login ad E r did d d 겠어요 un ver a essas aí um bom então e , o dia e gents, bem-vindos, bem-vindos! 11 de dezembro, 4pm, sunset, sunset está acontecendo enquanto falamos. Estamos indo para a Tower Bridge, passando todos os mercados de todas as marcas. É um domingo, então deve estar bastante ocupada. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Caso que você não ouviu nada nos últimos minutos, é porque Mariah Carey está fazendo bananeira com All I Want For Christmas, e eu talvez tenha removido o audio, mas estamos de volta para o negócio. É incrível, uma lua lua agora e incrível também, incrível. Minhas mãos estão frisadas. É um sábado no dia, está ocupado, os luzes estão olhando fabuloso, não vou mentir. É bom estar fora da casa e ter uma mudança de cenário. Deixa eu ter uma olhada novamente. Mas você sabe onde temos que chegar? Vamos lá para a Tower Bridge. Em esta lua, vai parecer fabuloso, antes de chegar completamente dark. Beleza 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 Vamos voltar aqui, não se preocupe, vamos para a Tower Bridge. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guys, só uma pequena alerta, já que meu computador caiu na terra na Espanha e caiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Você é maravilhoso, eu amo o branco, é tão perfeito, obrigada. Olha como pesquisa é, galera, meu Deus, fingers crossed, fingers crossed, eu consegui filmar um pouco mais. Nós temos todo tipo de comida aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 o snow, como no ano passado, eu lembro que você me disse todos os dias, você teve um monte de snow oh, eles têm... eles têm algumas santas aqui, reindeers e um snowman e um programa... ok, bom... é tipo 600... oh, é maravilhoso! see you later ok, nós conseguimos filmar 13 minutos fingers crossed for mais oh, eu amo isso aqui como vocês podem ver é não é uma situação incrível situação aqui oh, meu Deus! olha só olha só olha só fog agora é que minutos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh my goodness, it's very slippery A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te fiz um monte, mas não sei se vai virar. Agora olha, sim. Não move. Não vou me dar um pouco. Olha, é muito bom. É muito legal. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha olha. 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 É muito bom. Mas você sabe o que, galera? Eu estou um pouco preocupada. Eu não vou ter suficiente espaço e todo o vídeo vai ser desfilecido. Desculpe, hoje não é um dia normal para filmar. Como você sabe, todo o meu equipamento cai na terra e morreu. Eu não tenho espaço e se morrer por si mesmo, o vídeo vai ser desfilecido. Então, eu vou terminar, pelo menos 20 minutos. E eu vou começar um novo vídeo para ver como eu posso chegar. Muito obrigado por assistir. Por favor, pressa o like button e eu vejo vocês na próxima vez. Vejo vocês!